Olá para você que acompanha o Grupo Norte de Comunicação e a programação do SBT. Sou Bárbara Metoso e estamos começando Sabatina, uma rodada de entrevistas com os candidatos à vaga de prefeito nos municípios do interior do Amazonas. Conosco o cientista político do Grupo Norte de Comunicação, Davidson Cavalcante. Seja muito bem-vindo, professor. Uma honra, Bárbara, mais uma vez. Prazer, candidato. Quem nos acompanha pelas plataformas do Grupo Norte de Comunicação, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre o presidente Figueiredo, município aqui próximo, com as propostas. E nós temos aí um respeito muito grande e você que pode acompanhar toda essa entrevista com a gente pelas plataformas e também pelo portal norte.com.br. Isso mesmo. Professor, já adiantou aí o nosso município, que é o presidente Figueiredo. E o candidato que já está aqui conosco é o Edmar Cipriano, do PDT. O senhor vai ter 10 minutos para responder as perguntas que nós vamos estar fazendo ao senhor. E quando estivermos fazendo as perguntas, o seu tempo vai ser congelado, porque esses 10 minutos são só para o senhor. E a primeira pergunta, o primeiro tema é sobre infraestrutura, saneamento básico. E a pergunta é, qual será a sua prioridade na melhoria da infraestrutura urbana, especialmente em áreas mais vulneráveis? Olha, a nossa prioridade para a infraestrutura do município de Presidente Figueiredo é, sem dúvida, o arruamento do nosso município. A gente vai avançar com asfalto na cidade, não só na cidade, mas também nas agrovilas das comunidades rurais. Saneamento básico é primordial para o município turístico que não é o nosso, cuidar das nossas nascentes, cuidar da poluição, na verdade, para que não haja poluição dos nossos igarapés como há hoje. Então, a gente precisa cuidar do nosso saneamento, precisa cuidar do nosso esgoto, revitalizar e ampliar a rede de esgoto, para que a gente possa minimizar essas questões dentro do município do Presidente Figueiredo. Perfeito. A gente vivencia hoje, inclusive o Presidente Lula está aqui para isso, sobre a questão climática. É o segundo ano que nós temos uma severa agressividade dos efeitos climáticos no nosso estado, isso tem atingido muitos municípios e o Presidente Figueiredo faz parte desse comboio, onde também a seca atinge e isso tudo prejudica a população. O senhor tem algum projeto ambiental, já que é uma área turística, para melhorar o desenvolvimento sustentável na cidade? E como é que o senhor aplicaria isso caso seja eleito prefeito? Positivo. Olha, nós precisamos cuidar na área ambiental, começando a cuidar das pessoas. Se a gente cuidar das pessoas que vivem em Presidente Figueiredo, principalmente aquele cidadão que está na zona rural, dando condições a ele, que ele produza sem agredir a natureza, a gente vai conseguir avançar muito. O problema é que hoje ainda se faz agricultura no município, como se fazia 20, 30, 40 anos atrás, enfim, lá no passado. A gente precisa dar mecanização, condição para esse caboclo, para que ele não utilize as velhas práticas do fogo, por exemplo, que é algo que a gente tem sofrido muito, não só o nosso município, como o estado do Amazonas todo nesse período. Perfeito, candidato. E a gente também não pode falar só de sustentabilidade, sem também falar de geração de emprego, geração de renda para a população de Presidente Figueiredo, não é verdade? Quais são as suas propostas para incentivar o empreendedorismo local, para preparar também os jovens para o mercado de trabalho? Então, emprego e renda, Presidente Figueiredo, tem duas matrizes econômicas em potencial, mas pouco explorada hoje. Ao meu ver, a agricultura, como acabo de falar, e também o turismo. Então, a agricultura, você podendo, dando condição para que esse cidadão que mora na zona rural, ele possa produzir mais, melhor, com menos esforço. E, claro, uma produção, nós estamos muito próximos do grande centro consumidor, que é a Manaus. A gente vai conseguir alavancar, essa é uma atividade econômica em potencial. Da mesma forma, o turismo. Nós somos um grande potencial turístico, um dos municípios da região metropolitana, com o maior número de cachoeiras, hoje do estado do Amazonas, e ainda falta o investimento. Para você ter uma ideia, hoje, a Secretaria de Turismo de Presidente Figueiredo tem aí 1 milhão e 200 mil de investimento, é o orçamento dela anual. Isso não dá nada, só dá mal para pagar os servidores. Então, precisa fazer. E não dá para falar e alavancar se a gente não falar em investimento. Tem que investir, tem que alocar recursos para que a gente possa avançar nessa questão do turismo, não só o turismo dentro da área urbana, mas fazendo isso também na zona rural. O turismo rural é febre, no Brasil, em todo o mundo, e em Presidente Figueiredo, nossos atrativos estão exatamente na zona rural, e a gente não tem conseguido fazer isso de forma que chegue a mudar a vida das pessoas. A pessoa está ali, tem no seu terreno, no seu lote, uma cachoeira, mas não está conseguindo transformar isso em renda para ela e para a sua família. Já que o senhor falou agora há pouco sobre a questão turística, a gente vai falar de transporte público. Parece que não, o Presidente Figueiredo é uma região estratégica, está na BR-174, é transição ali, não só para o Amazonas, mas para o estado de Roraima, e também tem a Vila de Balbina, então, tem muitas vilas ali que dependem de um transporte público melhor. O Presidente Figueiredo hoje enfrenta também problemas de mobilidade urbana. Como é que o senhor resolveria esse problema, caso seja eleito prefeito da cidade? Um dos nossos projetos, exatamente para resolver essa mobilidade, principalmente o transporte rural hoje, o Presidente Figueiredo está caro, não tem uma regularidade no serviço. E o permissionário, embora o serviço esteja caro, às vezes também não está ganhando dele, porque os ramalhos são sucateados, acaba com o transporte que faz essa condução. E muitas vezes as pessoas tentam sair da sua casa, chega do transporte, não dá a lotação lá da sua comunidade, e o transporte acaba não vindo, não conseguindo vir para a cidade, porque falta, ele não consegue pagar a conta. Então, a gente vai fazer com o transporte rural do município de Presidente Figueiredo, o que é feito hoje na cidade de Manaus. Vamos subsidiar esse transporte para que as pessoas possam garantir essa regularidade no serviço, o permissionário ganha o dele, mas principalmente as pessoas pagarem uma passagem mais barata. Perfeito. Agora, candidato, queria que você falasse também um pouquinho sobre a questão da transparência na sua gestão. Como é que a população vai conseguir saber todas as informações sobre os gastos, investimentos públicos, para que isso tudo seja acessível para todos? Cara, isso é fácil, é só cumprir as leis. As leis vigentes aí, lei de acesso à informação, portal da transparência, está aí, está tudo posto, é lei, só precisa cumprir. É algo que a gente não precisa sair fora da curva, é fazer aquilo que deveriam estar fazendo hoje no município de Presidente Figueiredo e muitas das vezes deixam de fazer ou fazem de forma subjetiva que a gente não consegue essas informações. Eu tenho um projeto de lei aprovado e sancionado pela Prefeitura, que é para os medicamentos de distribuição gratuita, para que fixasse nas unidades básicas de saúde e no hospital uma relação com os medicamentos de distribuição gratuita e as suas devidas quantidades, para ficar fácil o cidadão quando vai ao médico, chega ali naquela relação, ele já sabe se tem, se não tem, se não tem, ele volta ali com o médico, olha, doutor, tem esse remédio, o senhor me passou, mas tem algum que substitui, que possa ter no estoque, enfim, fica fácil para o cidadão, para o médico e principalmente para o vereador, para o legislador, para fiscalizar e saber onde é que estão as nossas entraves. É lei, já está aprovado hoje o Presidente Figueiredo, essa lei é nossa, mas infelizmente nem na sua UBS, nem no hospital, está lá a Prefeitura cumprindo com a sua obrigação e fazendo essa lei ser executada como deveria. A gente não tem como lembrar de Presidente Figueiredo, que a gente lembra do turismo, lembra das cachoeiras e lembra de lazer, porque é um destino muito procurado, principalmente pelos manauaras que vão para lá e regiões próximas, mas a gente sente falta de uma melhoria para a acolhida, para ter espaços de lazer no perímetro urbano, nas regiões próximas e, acima de tudo, outras variantes culturais do município. E é um município que tem uma arrecadação gigante. Como o senhor melhoraria isso, principalmente já que é um município bastante procurado, no fim de semana principalmente? Na verdade, a gente precisa otimizar os recursos do município. Assim, falando em gerar essa questão cultural dentro do município, e nós tivemos aqui o ano passado, um dado mais preciso, que a gente conseguiu essa informação no portal da transparência, nós tivemos o ano passado uma licitação de 8 milhões e 68 mil, uma única empresa ganhou para fazer eventos dentro do município. Então, a cultura, ela deveria estar engolada dentro desse pacote. Então, infelizmente, 8 milhões para fazer festa e hoje a gente tem um problema sério em Presidente Figueiredo, que é o problema de água. E o investimento da prefeitura, o orçamento da prefeitura para cuidar da água, botar água na sua casa, não só na sede como na zona rural, é 2 milhões. E para fazer festa é 8. Então, há essa discrepância muito grande daquilo que é prioridade para a gestão e aquilo que realmente é prioridade para as pessoas. Agora, o senhor estava até falando com relação ao abastecimento de água e a gente não tem como não lembrar da questão da saúde pública, né? Como é que o senhor pode melhorar a questão da saúde pública em Presidente Figueiredo? Cara, saúde pública. Primeiro, fazendo aquilo que é obrigação do município. Cabe ao município fazer a atenção básica. E aí a gente está fazendo, Presidente Figueiredo, a atual gestão está fazendo de forma muito ruim para as pessoas. Por exemplo, se você leva seu filho, dois filhos, no médico, só pode ser pegar uma ficha por família. Então, você tem que escolher dos seus dois filhos, aquele que você consulta e aquele que fica esperando uma próxima oportunidade para ser consultado. Então, ampliar o número de atendimentos dentro das unidades básicas de saúde e construir o hospital, que foi uma promessa da atual gestão, uma grande promessa aí, de repente até levou muitos votos na eleição passada prometendo e construiu o hospital e assim não fez. E eu faria, não faria, mas vou fazer esse hospital economizando o recurso que é gasto hoje com combustível. Para você ter uma ideia, hoje, o combustível que é licitado para o município de Presidente Figueiredo para 2024, daria para uma frota de 100 veículos das 7 voltas ao mundo. Esse é o combustível que é licitado hoje em Presidente Figueiredo. Só com a economia desse combustível a gente iria, vai conseguir fazer o hospital, se Deus quiser. Essa é uma das nossas propostas para a saúde. Agora sim, a gente vai falar de educação, candidato, que é um tema que desafia qualquer gestor público, principalmente a educação municipal, já que é ela que traz a iniciação da vida escolar. Como o senhor pretende melhorar, não só os indicadores, mas melhorar a estrutura escolar e melhorar a qualidade do ensino em Presidente Figueiredo? Para melhorar a qualidade do ensino, a gente tem que começar melhorando a qualidade da estrutura. Imagina um verão desse amazônico que nós estamos sofrendo, uma criança dentro de uma sala de aula, sem um ar-condicionado, ela não consegue nem se concentrar ali no que está sendo repassado a ele. Então, vamos estruturar as escolas. O nosso pensamento é estruturar essas escolas não só para continuar nesse modelo, mas para a gente começar a avançar ao longo do município com escolas de tempo integral para que a gente possa oportunizar esse aluno a ter mais tempo dentro de um ambiente de aprendizado. Essa é uma das nossas propostas para a educação. Além de, claro, cuidar do nosso professor, cumprir com as datas bases do professor e também, na nossa gestão, não terá professores cuidando de uma cadeira, lecionando para uma cadeira em troca de horas complementares. O professor que tiver a cadeira, ele vai estar recebendo por ela, e não só horas como funciona hoje no município do Presidente Figueiredo. Agora, candidato, o senhor vai ter aí 1 minuto e 50, mais ou menos, para responder essa próxima pergunta e, de repente, fazer suas considerações finais, caso o senhor queira, né? Então, a gente vai falar agora sobre segurança pública, assim como qualquer outra cidade tem aí as suas particularidades com relação ao aumento de criminalidade. Infelizmente, isso é uma realidade em várias cidades e, principalmente, entre os jovens. Quais serão as suas medidas para melhorar a segurança pública e reduzir a criminalidade? Equipar melhor a nossa guarda municipal, fazer concurso público e aumentar o quantitativo, porque a figura do guarda na rua, ela automaticamente já te dá uma sensação de segurança. Hoje, nós precisamos ampliar o sistema que existe hoje no município de monitoramentos por câmaras. Isso a gente vai fazer não só na sede do município, como nas comunidades rurais. Porque quando você faz, foca muito na sede do município, aquilo que, quando a criminalidade se sente afetada, acaba migrando para a zona rural e a gente precisa cuidar do município como um todo. O senhor tem aí suas considerações finais? Meus amigos, nós estamos hoje num processo político que a gente vai contra todo esse modelo que a gente tem visto ao longo dos anos. O presidente Figueiredo tem 42 anos, passou 32 anos na mão de dois grupos políticos. E hoje, nós, quando mudamos, pensamos que faríamos uma mudança para melhor. Infelizmente, não é o que a gente tem visto hoje no município. Então, na minha concepção, não precisamos mudar só o prefeito, a prefeita, enfim, quem está no governo. Precisamos mudar o modelo político. Esse modelo que acabou que se candidata, vai atrás dos empresários, vem para o nosso município dando um agrado para as pessoas. E numa gestão que não gera oportunidade, emprego e renda, as pessoas estão vulneráveis a esse tipo de proposta. E quando elege o cidadão nesse modelo, o compromisso dele é com quem financiou e não com quem votou. E é por isso que hoje nós estamos nessa pegada, diferente desse modelo, fazendo as coisas diferentes para que a gente possa fazer uma gestão diferente. Quando se faz as mesmas coisas, o resultado é sempre o mesmo. E é por isso que hoje a gente está fazendo diferente nessa eleição para que a gente possa ter um resultado diferente para o presidente Figueiredo. Então, quem quer mudança, quem quer renovação, vem com a gente, vem com o Dimar Cipriano. Perfeito, candidato. Foi no tempo certinho aí, né? Show, cronometrado. Show, cronometrado. Cronometrado. Muito obrigada, viu? Pode ficar sentado, viu? Isso, muito obrigada. O que você está fazendo eu correr com a resposta aí... Tranquilo. Obrigada pela sua participação, viu? Pela sua disponibilidade de vir até aqui conosco. Obrigada, professor Davidson Cavalcante, também nosso cientista político. E a gente quer dizer que os candidatos Anderson Leal do Novo, Fernando Vieira do PL e Patrícia Lopes do União Brasil foram convidados também para essa rodada de entrevistas, mas por falta de disponibilidade na agenda, não conseguiram comparecer. Mas amanhã daremos sequência ao Sabatina, rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Iranduba. E agora você fica com a programação do SBT. Música 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 Música